O roubo de cargas nas rodovias do Brasil gera bilhões de reais em prejuízos, perdas que são repassadas ao consumidor. Desde o ano passado, o governo vem intensificando operações de combate a esse tipo de crime, tanto que houve redução dos registros de roubos. Agora, um acordo firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Confederação Nacional do Transporte tem como meta ampliar o enfrentamento ao crime organizado. No ano passado, foram registrados mais de 18 mil roubos de cargas em rodovias de todo o país, um prejuízo de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Quando o assunto é transporte aquático, os prejuízos chegam a mais de 100 milhões em roubos que ocorrem principalmente nos rios Amazonas, Madeira e Solimões. Perdem todos. Isso se reflete na questão do desemprego, no preço dos produtos. Nós do Poder Público temos essa percepção. Nós sabemos que temos que realmente dar as mãos. O acordo firmado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Confederação Nacional do Transporte prevê a realização de ações educativas e de capacitação dos profissionais do setor, os motoristas e dos agentes de fiscalização. Também serão reforçadas as operações de combate ao roubo de cargas e o desenvolvimento de novas tecnologias para o rastreamento dos produtos transportados. Em 2019, o número de ocorrências de roubos de cargas caiu 33,4% quando comparado a 2018. Os dados da Polícia Rodoviária Federal destacam para uma queda em estados importantes como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Paraíba e Pernambuco. É um grande passo para ampliarmos o aparato para a resposta de segurança pública para combater a criminalidade no transporte. Queremos mostrar que o crime não vale a pena no sentido de adotar estratégias inteligentes de fiscalização, integração e mobilização. Obrigado.